De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar os meus limites Vou testar a liberdade, venho enfim pra mim Libra estou, livre estou, com o céu e o tempo andar Libra estou, livre estou, não vão me ver chorar Aqui estou eu, e vou ficar, tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma foi prata de gelo em profusão O pensamento se transforma em cristal Não vou me arrepender do que ficou pra trás Libra estou, livre estou, com o céu e o tempo andar Libra estou, livre estou, é tempo de mudar Aqui estou eu, vendo a luz brilhar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar Não vai mesmo Tchau.